Então, se vocês olharem aqui, essa aqui é a minha homepage. Se vocês colocarem meu nome, Valdemar Setzer, no Google, vocês caem direto aqui. Se alguém quiser me escrever, tem que copiar, digitar esse meu endereço aqui, porque ele está em forma de imagem, com uma porção de sujeirinha no meio para evitar vírus. Então, se vocês olham a minha homepage, vocês vão ver que tem uma porção de coisas, inclusive meu próximo livro, que é o título A Matemática pode ser interessante e linda, vai sair pela editora Edgar Blucher, está na fase de diagramação. Aí os outros livros, inclusive da minha esposa. E se vocês veem aqui, primeiro deixa eu mostrar que é uma porção de coisas, cada link desses, cada azul com underline, é um artigo. Então, vocês podem, comece em inglês, porque eu comecei a fazer meu ensaio, minha homepage em inglês, achei que era para o mundo, mas aí os brasileiros começaram a protestar, eu comecei a fazer artigos em, ou traduzir para o português, depois comecei a escrever em português, traduzir para o inglês, e já faz muito tempo que eu não traduzo. Então, agora vocês veem um monte de coisas, inclusive educação, computadores, internet, etc., filosofia, ciência e sociedade, espiritualidade, está vendo esse ciência, ciência, religião e espiritualidade. Se vocês clicam aqui, vão cair no artigo, que era bem antigo, de 2008, qualquer coisa assim, e eu estou revendo, refazendo algumas coisinhas, já refiz mais ou menos um terço e já coloquei lá no site. Se vocês clicam aqui, vocês caem no artigo, que tem muito, muito mais detalhes do que eu vou falar aqui. Tem resenhas de livros, aqui as avaliações. Eu gostaria imensamente que vocês, no fim da palestra, preenchessem esta avaliação aqui. E o que eu faço com as avaliações, eu copio daqui, coloco numa página que vai ter de avaliação desta palestra. Deixa eu ver se aqui, caramba, está difícil de achar aqui atrás. Vocês veem avaliações, etc. Aquela que eu dei, já faz algumas semanas aí, para o pessoal da Calanto, em Olambra, é essa aqui. Liberdade, igualdade, fraternidade, presente, passado e futuro. As avaliações que vocês mandaram foram só 12, infelizmente. Já estão lá, faz muito tempo, no dia seguinte, acho que já estavam, com meus comentários. É interessante vocês olharem o que os outros comentaram, perguntaram, etc. E as minhas respostas. Então, o 18 aqui vai ser essa palestra. Quando eu dei a última vez, ainda não tinha essas avaliações. Bom, veja uma coisa interessante no meu site. Volta e meia, alguém lê um artigo meu, se interessa e fica com vontade de traduzir. Olhem só. Já foi traduzido para um monte de línguas. Estão desaparecendo aqui, provavelmente aparecem para vocês, não sei. Aliás, eu posso diminuir. Aí, olha. Está vendo? Inclusive, vocês já ouviram falar em Punjabi? É uma língua falada por 100 milhões de pessoas. Se não me engano, no sul da Índia. E vai haver uma tradução para uma língua que eu esqueci o nome. Do Suriname. Aliás, para vocês da Holambra, tem alguma palestra aqui. Está vendo, Tati? Tem alguma palestra que foi traduzida para o holandês. Inclusive, eu gostaria de pedir para os holandeses aí, ou de fala holandesa, para dar uma olhada e ver se a tradução está razoável. Porque, em geral, o pessoal faz uma tradução automática, o que é bastante bom. Principalmente se for do inglês, porque se não, se for do português para o holandês, passa pelo inglês e aí fica com duas traduções, não fica muito bom. Mas eu queria que alguém de vocês desse uma olhada e ver se o holandês faz coisa com coisa. Bom, muito bem. Então, vocês podem ver aqui um monte de coisa, inclusive caricaturas que foram feitas por um colega meu. Esse aqui sou eu falando mal na televisão, sendo transmitido pela televisão. E aqui eu, como Don Quixote, combatendo os meios eletrônicos na educação. Muito bem. Agora, se vocês veem aqui, essa amarela aqui é um índice de assuntos. Se vocês pegam aqui a apresentação de palestras em PowerPoint, eu não vou clicar porque já cliquei, já está aberto, que é isto aqui, é essa tabela. Se vocês fazem uma busca, eu vou fazer, só que o micro está um pouco longe, ele está alto. Eu tenho que fazer, tem que ficar assim. Eu vou fazer uma busca com religi... Acho que chega. Com religi... Aqui já caiu, está vendo? Ciência, religião e espiritualidade. Hoje, eu refiz alguma coisinha da apresentação, já tinha trabalhado nela alguns dias atrás, de modo que aqui está o dia da última revisão, que é o dia de hoje. Então, se vocês clicam aqui, vocês caem nesta apresentação que eu vou usar. Uma outra maneira... Ih, caramba! Peraí. Uma outra maneira é chegar na lista de palestras, que está aqui, lista de palestras, entrevistas, cursos públicos realizados e programados. Então, esta aqui é a lista de palestras, o vermelhinho vai ser esta aqui que eu estou dando. Está vendo? Dia 13 de 5 para a Holanda, da Escola Waldorf-Akalan. Se vocês clicam aqui, vocês veem a apresentação e também o artigo. Muito bem. Então, eu agora, acho que eu já apresentei tudo o que eu queria, volto para o Zoom. O que é que eu tenho que fazer? Acho que talvez aqui. Não, preciso descobrir o que é que eu tenho que fazer. Eu vou terminar, assim, eu termino o Share. Agora, eu entro no Screen Share novamente e ponho a apresentação. Está vendo? Aos poucos eu vou aprendendo. Vou pôr no modo de apresentação e vamos entrar na palestra. Ok. Então, este aqui é o nosso roteiro. É um roteiro curtinho, mas é muita coisa que eu vou tratar aqui. Vocês vão ver que existe um certo encadeamento. Vocês estão ouvindo bem? Perfeito, professor. Está ótimo. Muito bom. Excelente. Está bom. Está bom. Muito bem. Então, vamos lá. Eu queria que vocês escrevessem... Vocês estão vendo esse papelzinho aí? É que nas minhas palestras eu distribuo um papelzinho para as pessoas responderem no papelzinho se o ser humano é uma máquina ou não. Eu recolho esses papelzinhos e peço para duas pessoas na frente separarem o sim ou não e contarem quanto é que dá. Em geral, dá meio a meio. Eu tinha até uma tabela com isso, mas é um pouco antiga. Eu tirei daqui para diminuir a apresentação. Então, eu gostaria que vocês mesmos escrevessem se o ser humano é uma máquina. Mas o que é que eu estou entendendo por máquina? Essa não é uma pergunta correta. O correto seria o ser humano é um ser puramente físico, sim ou não? Máquina num sentido comum. Por que a gente poderia usar essa pergunta? Porque todas as máquinas foram projetadas e construídas. Nenhum ser humano foi projetado e construído. Pode ser que alguns de nós tenham sido bem planejados, mas certamente não projetados. Então, a gente sabe o que é uma máquina. Ou um instrumento, uma máquina. Então, por favor, respondam aí no papelzinho que vocês têm, sim ou não, para ver como é que vocês vão reagir à palestra no fim em relação a essa pergunta. Então, vejam que muita gente, mas muita gente... Aliás, eu vou ter que pedir para a minha esposa trazer uma coisa que eu esqueci. Sônia? Sônia? Ih, caramba, ela fechou a porta para não atrapalhar. Que saiu um artigo, acho que ontem ou anteontem, de um rabino no estado de São Paulo, na página número 2. Ah, sim. Você podia trazer o estadão na página número 2? Tem o artigo do Ruben Scheftmeier. Deve ter sido de ontem ou anteontem. Muito bem. Eu queria mostrar esse artigo para vocês. E, em geral, é interessante o que ele diz nesse artigo, é que a ciência deveria tratar da ética e a religião devia se interessar mais por ciência. Bom, nós vamos ver que o meu enfoque é um pouco diferente. Mas o famoso biólogo Stephen Gray Gould, ele inventou uma sigla, NOMA. Non-Overlapping Magisteria, quer dizer, os magistérios, os ensinamentos que não se sobrepõem. Eles são totalmente disjuntos. A religião, para ele, não é? E para a maior parte das pessoas, a religião não tem nada a ver com a ciência, a ciência não tem nada a ver com a religião. Então, a minha pergunta é o que será que é necessário para que haja uma convergência entre elas. E a minha resposta é que, para haver convergência, o que seria uma coisa muito útil para as duas, as duas têm que mudar. Então, essa é a minha tese principal. E eu vou mostrar, então, como é que a ciência tem que mudar e como é que a religião tem que mudar para elas terem alguma confluência. Para isso, eu vou ter que caracterizar o que é separar, o que é hipótese, que é o que é usado na ciência, e o que é crença, que é usado nas religiões em geral. Então, eu pergunto, qual é a capacidade que o ser humano mais envolveu no decorrer da história? Obrigado, Sônia. Quem sabe eu ainda cito esse artigo. Então, infelizmente, não temos tempo para ficar esperando a resposta de vocês, que seria o caso se a palestra fosse presencial. Mas, se a gente olhar bem a história, a gente vai ver que o intelecto foi aquilo que mais se desenvolveu na humanidade. Nós estamos, hoje em dia, rodeados dos resultados do nosso pensamento. Por exemplo, olhem aí em volta de vocês e, se não houver outras pessoas ou plantas, todo o resto foi pensado. A cor da parede, evidentemente o micro foi super pensado, a lâmpada, enfim, livros, tudo foi pensado. Então, nós estamos envoltos em pensamento, a não ser que a gente mora em Olambra, e entra nas floriculturas, etc., e não é pensamento, certo? É fruto das próprias plantas. Mas, em geral, nas cidades grandes como São Paulo, a gente está rodeado de impero, de resultados do pensamento. Porque nós desenvolvemos justamente a capacidade intelectual. E, como resultado desse intelecto, a gente quer compreender tudo e não aceitar alguma coisa sem compreender. Na minha opinião, um homem contemporâneo, um ser humano contemporâneo, devia ter curiosidade para compreender qualquer coisa. E, depois, eu vou mostrar alguma coisa que, provavelmente, poucos de vocês conhecem e não tiveram curiosidade de investigar. Muito bem. Então, a base para a compreensão, no meu entender, é a hipótese de trabalho. Quer dizer, as hipóteses têm que ser formuladas claramente por meio de conceitos. Toda hipótese tem que ser expressa em termos de conceitos claros. E tem que ser baseada numa concepção de mundo, que eu coloquei aqui visão de mundo para ser mais simples. Que deveria ser consciente e coerente. Se a concepção de mundo não é coerente, existem, nessa concepção, coisas que se contradizem, alguma coisa não está correta. O mundo nos obriga a ter uma lógica. No mundo existe uma lógica. A lógica, talvez, mais básica é que qualquer objeto ocupa um espaço e nenhum outro objeto pode ocupar o mesmo espaço. Isso é uma lógica do mundo físico. Aliás, é a definição de um objeto sólido. Um objeto sólido é aquele que não pode ocupar o lugar de outro ou vice-versa. Bom, então, e a gente tem que basear em evidências que a gente pode observar. Só que, normalmente, essa observação é feita para o exterior. Se observa o exterior. E aqui eu coloquei de propósito que a gente deve também fazer uma observação no seu interior. O que a gente é? O que nós somos? Nós dormimos. Então, a gente faz a pergunta, como é que eu adormeço? Por que eu adormeço? Aliás, já vou adiantar, vai aparecer depois, que a ciência, do jeito que ela está, com o paradigma que ela usa hoje, jamais vai compreender o sono. Por que a gente adormece e o que acontece no sono, no sonho? Nem a memória é conhecida. Se alguém faz a pergunta, como é que eu tenho memória? Não adianta o neurocientista dizer, não, está nas sinapses, etc. Porque ele não consegue mostrar nem mesmo onde é que a gente guarda a representação do número 2. Nem isso se sabe onde é que fica no cérebro, como é que isso é usado, como é que é guardado. Enfim, nada disso se sabe. Muito bem. Então, mas a gente devia fazer a pergunta. Afinal, eu tenho memória. Como é que ela deve funcionar? Bom, existem outras coisas mais triviais que eu vou mostrar, que também, em geral, não se devia perguntar. E as hipóteses sempre têm que estar sujeitas à comprovação e à revisão. Sempre revisão. Quer dizer, a gente tem uma hipótese, a gente tem que estar sempre pronto a rever. Quem sabe a hipótese não foi correta, então a gente rever. A gente tem que estar sempre aberto a uma revisão. E vai, o conjunto de hipóteses vai ser base para uma teoria que se faz deduções a partir das hipóteses, certo? Então, isso é que é uma teoria. Agora, eu falei de hipóteses de trabalho, vamos falar de crença. Que vai aparecer, as hipóteses vão aparecer na ciência, principalmente, e na crença, principalmente nas religiões. E as crenças são sempre baseadas em sentimentos, não é? E são sempre semiconscientes. A hipótese de trabalho tinha que ser formulada claramente por meio de conceitos, para que seja dirigida a nossa consciência, claro. E a crença, não. A crença fica numa região semiconsciente, não é? De sentimentos. E não está sujeita à comprovação e revisão. Quando se acredita fiamente em alguma coisa, por exemplo, que a Terra é plana, não é? Os terraplanistas. Eles acreditam que a Terra é plana e não querem saber de coisa, não querem comprovação, não querem revisão nenhuma. É uma questão de crença. Ou então, outro exemplo que vai aparecer são dos criacionistas bíblicos. Muitos deles acham que os sete dias da criação são dias de 24 horas. Eu já participei de um congresso de criacionismo e fiz essa pergunta. Vocês acreditam que os dias da criação são dias de 24 horas? Sim, sim, acreditamos. Aí eu li o quarto dia onde é criado o sol e a lua, os luminários no céu. Bom, se o sol foi criado no quarto dia, como é que havia dias antes? Então, vocês veem que essas pessoas têm que eliminar a sua compreensão, as suas curiosidades, etc. Não pode, tem que aceitar aquilo, se acha que aquilo são dias físicos. Bom, e a crença não é a base para uma teoria. Não é a base para a compreensão, como eu já citei. E também fecha as portas para a compreensão e comprovação experimental. O terraplanista não vai querer saber que um navio, quando se aproxima do mar, aparece primeiro os mastros e depois vem vindo o resto. Coisa que já se sabe há centenas e centenas de anos. O terraplanista não vai nem querer saber disso aí. Vai inventar qualquer razão para o navio começar a aparecer aos pouquinhos do horizonte. Bom, então, exemplos de crenças. Eu já falei do criacionismo bíblico, os dias da criação eu já falei, não é? Já citei isso, que no capítulo 1, versículo 14 da Gênesis, está escrito, haja corpos luminosos na expansão dos céus para diferenciar entre o dia e a noite. Isso foi quarto dia. Bom, então não podia haver dias antes, se não havia sol. Tudo isso dá para a gente compreender. O que é que são esses símbolos? E já tomar como símbolo, como imagem, é uma grande coisa, certo? Só que como é que se toma isso? Eu vou falar mais tarde como é que isso é tomado por um certo tipo de mentalidade, de visão de mundo. A parábola do semeador, no Mateus, é muito interessante, porque lá o Cristo Jesus fala para o povo a parábola do semeador, que era o sujeito que jogou sementes em terra fértil, jogou algumas sementes na beira da estrada, outras no meio de pedras. E aí os discípulos perguntam para ele, e aí ele acrescenta mais algumas coisas, aí os discípulos diziam assim, mas espera, você está falando em parábolas? É o que eles chamam as imagens, não é? Parábolas. Aí o Cristo diz para eles, a voz é dado conhecer. E explica conceitualmente o que é que era essa parábola. O semeador que semeou em terra fértil, a terra fértil são as pessoas que têm fé e têm confiança nele, e levam a sua palavra como verdade. E isso frutifica. E o que caiu na beira da estrada germina, mas depois acaba morrendo, então a pessoa que começa com fé e depois não tem certeza. Enfim, ele explica conceitualmente. Foi uma das coisas que eu li lá para eles, naquele congresso de criacionismo. Eles diziam, está vendo? O Cristo, vocês todos, foi na Universidade Adventista, das Faculdades Adventistas, aqui em Santo Amaro. Eu estive nesse congresso de criacionismo, aí li para eles, está vendo? O próprio Cristo reconhece que ele fala em parábolas para o povo, para os discípulos a quem ele já tinha educado o suficiente para compreenderem conceitos, e naquela época o povo não conseguia, enfim, pensar conceitualmente. Aí eu disse para eles, está vendo? O próprio Cristo fala em parábolas. Vocês acham que os sete dias da criação não é uma parábola, não são imagens? Aí sabe o que é que falar? Levantou o sujeito e disse assim, você não está sendo nem criacionista e nem evolucionista. Você está sendo confusionista. Ah, eu fiquei muito satisfeito de ter provocado um pouco de confusão naquelas mentes. Quem sabe eles iriam pensar um pouco mais. Mas tudo bem. Então a gente devia estudar quais são as realidades subjacentes a esses símbolos. Um outro exemplo de crenças é a crença em Deus. Volta e meia a gente, sem querer, porque nós somos educados para isso. A gente fala, meu Deus. Só que se a gente perguntar para qualquer pessoa o que ela entende por Deus, ela não vai conseguir explicar. Porque essa entidade se tornou uma mera abstração hoje em dia. Perdeu-se totalmente a vivência e a noção dessa entidade. Então virou mera abstração. E vocês vão ver que em todos os meus artigos eu não uso essa palavra Deus. Justamente porque eu acho que se eu escrevo alguma coisa a Deus, ninguém vai entender o que eu estou falando. Então eu uso outros tipos de... Por exemplo, eu uso divindade, coisa assim. Quer dizer, um ser que não é físico. Nós não vamos chegar lá. Então agora vamos ver a atitude científica. Então foi uma das maiores conquistas da humanidade. A atitude científica. O que é a atitude científica? Ela se baseia em hipóteses de trabalho e não em crenças. Então tudo tem que ser hipótese. Lembre que tem que ser sujeito à revisão, comprovação, etc. Tem que ser baseada na curiosidade constante. A gente sempre procurar compreender aquilo que ainda a gente não compreendeu. E eu disse para vocês que ia citar. É uma pena que eu não posso pedir para vocês responderem e levantarem a mão. Mas é muito provável que, fora o Eduardo Marcic, que está assistindo aqui também, e que já leu o meu livro, ele fez uma revisão da parte matemática do meu livro, do meu novo livro, e ele leu o capítulo lá, por que um avião voa. Mas eu aposto que quase todos vocês não sabem por que um avião voa. Uma vez fazendo essa pergunta, alguém respondeu, porque ele tem um motor. Bom, automóveis também tem motor e não voa, certo? Aí outro disse, porque tem asa. Bom, tudo bem. Tem alguma coisa que vê com a asa. Mas o que a asa faz para o avião voar? O que eu queria dizer, é muito fácil a gente explicar isso. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Deixa eu pegar um pedaço de papel. Aqui. Estão vendo esse papel? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver o que eu vou fazer. Se eu assoprar por baixo, vocês vão dizer que ele vai levantar, não é? Será que levanta? Levantou, não é? E se eu assoprar por cima, o que será que acontece? Pense um pouco. O que será que acontece se eu assoprar por cima? Muita gente diz, nada. Então vamos ver se não acontece nada. Estão vendo como levantou? Esse é o princípio de sustentação das avas do avião, mas eu vou parar por aqui, porque senão eu tenho que dar outra palestra. Leia o meu livro. O próximo. Então a gente tem que ter... O que eu quis dizer com isso é que vocês já viram N vezes aviões, ou já voaram em avião, e não tiveram curiosidade. Uma grande parte, talvez quase todos vocês, não tiveram curiosidade de perguntar por que um avião voa. Uma atitude científica devia ser, puxa, eu estou vendo um avião voar, deixa eu me informar por que ele voa. Entre na Wikipedia, enfim, ver o que é a sustentação do avião, e vocês poderiam aprender. Ou leiam o meu livro, quando sair. Então, fazer uma observação objetiva do mundo, é a atitude científica. Agora, o que a ciência em geral faz é só o exterior. Eu estou dizendo aqui que devia ser também o interior. E com total abertura. Objetiva significa que a gente não entra com preconceito. Não usar sentimentos na cognição. Quando a gente está conhecendo alguma coisa, a gente tem que ser objetivo. Não pode interferir. Imaginem se eu vou, são pesquisadores, eu gosto mais de margarida do que violeta. Então, eu não vou estudar as violetas, vou estudar só as margaridas. Não está certo, não é? Não é isso que deveria levar uma pessoa a estudar alguma coisa ou outra. Não é porque gosta ou não. Mas os sentimentos, eu queria chamar a atenção, que os sentimentos não devem ser ignorados. Nós vamos ver depois onde é que eles devem ser aplicados. Bom, e a gente deve fazer, aqui eu vou rápido, então, a gente tem que formular conceitos, lembro das hipóteses, formular conceitos para serem compreendidos e serem universais, não podem depender de cada pessoa. Não ter absolutamente nenhum preconceito. A visão de mundo tem que ser coerente, não pode ter contradições. Essa é mais uma atitude científica. E a gente tem que ter interesse permanente por opiniões e fatos contrários às próprias opiniões. A gente tem que ter aberto. Experimente chegar um terraplanista e dizer que a terra é redonda. Vocês vão ver que ele vai virar a cara ou vai xingar. Mas tudo bem. Mesma coisa com relação à tristeza que a gente está passando com o vírus, etc. Um monte de fake news sobre os vírus. Hoje apareceu uma notícia de artigos científicos que foram publicados de que aquela cloroquina não tem efeito mensurável. Bom, tudo bem. Não vou criticar uma pessoa que acabou de dizer que deve se tomar essa cloroquina. Então, a observação de fenômenos e descrição dos membros deve ser feita em plena consciência de vigília. A gente não deve estar inconsciente ou semi-consciente quando faz uma observação. Depois eu vou citar um caso contrário a esse. Então, eu vou chamar de qualquer atitude que não siga esses nove princípios, nove atitudes, eu vou chamar de atitude anticientífica. Muito bem. Então, veja que eu estou tratando apenas da cognição. Eu não estou tratando outras atividades humanas além de se conhecer as coisas. Eu não estou tratando de atividades sociais e atividades artísticas onde necessariamente entra a subjetividade. Se um artista faz alguma coisa tudo pensado, tudo raciocinado, e ele até chama de pesquisa, isso está comum, faz muitos anos que os artistas costumam fazer pesquisa, dizem que fazem pesquisa. Aí não é mais arte, aí vira ciência. A arte sempre tem que ter alguma coisa de subjetivo. Bom, agora eu vou falar sobre o materialismo e depois sobre o espiritualismo, para poder caracterizar mais tarde o que é a ciência moderna. Muito bem. E como é que a gente muda a ciência moderna. Muito bem. O materialismo, para o materialismo, também chamado fisicalismo. Na filosofia é chamado fisicalismo. O universo é composto apenas de matéria e energia física. Só existem fenômenos físicos no universo. Isso que é o materialismo ou fisicalismo. Existem dois tipos na minha concepção. O materialismo científico, que emprega uma atitude científica, como eu já expliquei. Por exemplo, está aberto a qualquer coisa e não tem preconceito. E o materialismo crença, que usa crenças, fora a parte eventualmente objetiva da ciência, etc., mas também usa a ciência. E isso significa adotar atitudes anticientíficas. Por exemplo, não está aberto às coisas que não dizem respeito à ciência conhecida hoje. Por exemplo, o preconceito de não examinar outras concepções de mundo, outras visões. Isso é o materialismo crença. Por exemplo, isso aqui, esse é um exemplo. O outro exemplo, não experimentar se alguma coisa que conta para a pessoa, olha, as coisas são assim. Ele diz, ah, isso aí é bobagem do ponto de vista científico. E eu tenho um exemplo. Não sei se aí em Olambra é assim também, mas existe uma tradição caipira de que o sapé, para fazer telhado de sapé, deve ser colhido na lua nova. Ou no quarto minguante, não me lembro mais. Se não, dá bicho. Bom, o que é que faz um cientista que adota, na minha concepção, materialismo crença? Isso é bobagem. Como é que a lua vai influenciar o sapé? O que é que você deveria fazer? O que é que esse cientista deveria fazer? Puxa, é uma tradição já bastante antiga, a que talvez venha até dos índios, certo? Vamos experimentar. É tão fácil experimentar. É só colher sapé em várias fases da lua e ver se pega bicho ou não pega. Mas, veja, você está entendendo o que é preconceito? Simplesmente diz, não, isso é bobagem, do ponto de vista científico. E não vão nem investigar, claro. Então, isso é o típico materialismo crença. Outros exemplos. É óbvio que o pensamento é gerado pelo cérebro. Como é que podia ser diferente? Compreende? Porque eles acham que toda a nossa mente é gerada, todos os processos mentais, não só os pensamentos, mas sentimentos, a memória, é tudo gerado ou está gravado no cérebro. Porque eles dizem, não, pode ser diferente. Eu só tomo como base a existência de coisas físicas. O pensamento não pode deixar de ser físico e tem que ser gerado pelo cérebro. E não vão investigar. Toda a pesquisa de neurociência parte do princípio de que o cérebro gera todas as vivências, experiências que a gente tem mentais. Eu vou voltar a isso depois. Então, outro exemplo. É óbvio que a teoria da evolução de Darwin é verdadeira. Como é que podia ser diferente? Compreenderam? Quer dizer, simplesmente não... Nem se presta a examinar qualquer outra possibilidade. Eu vou dar uma outra possibilidade. Vou fazer uma extensão da evolução, da teoria da evolução de Darwin um pouco mais tarde. Então, na minha concepção, a maneira como uma pessoa pensa e a visão de mundo que ela tem é que classifica como materialista. Não adianta a pessoa ficar, três por dois, ficar falando em Deus, certo? Se toda maneira dela pensar é materialista. Claro, ela só pensa do ponto de vista físico. De vez em quando ela fala, ai, meu Deus. Para mim, não adianta ficar falando em Deus e achar que não é materialista. Depende de como a pessoa pensa. Claro, vocês estão entendendo? A maneira de pensar é que caracteriza um materialista. Então, não adianta ficar falando em Deus se o pensamento é baseado no mundo físico. Agora, existem outras denominações para materialismo. Por exemplo, ateu. Se vocês olharem a definição no dicionário, eu tenho a definição certinha no artigo. Seria interessante vocês lerem o artigo. O ateu nega a existência de Deus ou deuses. É a pessoa... No dicionário, eu devia ter posto aqui. No dicionário está assim. Ateu é a pessoa que não acredita em Deus ou deuses. Não é? Bom, nós temos um ateu famoso. É o Leandro Carnal. Não sei se todos vocês conhecem, já viram palestras maravilhosas que lhe dão artigos muito interessantes que ele publica no Estadão duas vezes por semana. Ele tem uma coluna. E se chama de ateu. Bom, eu escrevi para o Leandro. Leandro, espera um pouco. Você se chama de ateu? Isto é, você não acredita em Deus ou deuses. Maravilha. Só que você tem que me dizer no que você não está acreditando, Leandro. Você tem que me explicar o que é Deus ou deuses. Só que se ele não acredita, ele não quer nem ouvir falar. Ou se ele ouve falar, ele não pensa. Não entra dentro dele, compreende? Porque ele nega totalmente isso. Então, ele nem procura se interar de todas as possíveis explicações que existem para a divindade. Claro. Então, eu escrevi para ele. Não houve jeito. Ele diz, não, eu sou ateu mesmo. Tá bom. Eu acho que ele devia se chamar de materialista, porque no fundo é isso. Bom, outra classe, outra denominação é de cético. Isso vem dos sofistas da Grécia, do século V antes de Cristo. São pessoas que não acreditam em nada. Eu duvido que naquela época não se acreditassem em nada. Eu acho que era mais uma atitude em relação ao mundo físico. Mas tudo bem. Então, cético e o ceticismo é uma atitude muito positiva. Isso significa não engolir qualquer coisa. Quer dizer, perguntar, querer se informar, querer compreender. Essa é a pessoa cética. Então, eu acho que o ceticismo é uma boa atitude. Só que, em geral, as pessoas que se chamam de céticas são materialistas. Como, por exemplo, eu nem sei se eu pus aqui, não dei exemplo, mas eu dei exemplo no artigo e faço citações do Michael Schermer, que tinha uma coluna todo mês na revista Scientific American que eu assino. E essa coluna se chamava Skeptics, e ele tem um instituto que chama-se Skeptic Institute, que é, então, ele chama-se cético. Mas se vocês leem, lessem os artigos do Schermer, vocês iam ver que é tudo materialismo. Ele ridiculariza qualquer coisa que não seja materialista, não seja física. Ridiculariza os misticismos, as religiões, etc. Então, esses que são os céticos. Outra classe de materialismo são os positivistas. Essa filosofia positivista vem de algo de Auguste Comte, ou Comte, não sei, acho que é Comte. Auguste Comte, que diz que tem que ser tudo baseado na experiência física. E no artigo eu coloco qual é a origem disso, com Kiuma, etc. Aqui eu não posso me alongar. Então, só aquilo que é baseado na experiência física para o positivista tem valor. Se não for baseado na experiência física, não interessa. E temos também os agnósticos. Essa ideia do agnóstico veio com Thomas Huxley, que foi o irmão do Aldous Huxley, do famoso livro Admirável Mundo Novo, Brave New World, que todos deviam ler, o Brave New World, porque, na minha opinião, é ele que está se cumprindo, já se cumpriu, a sociedade controlada pelos seus sentimentos, pelos sentimentos, e não tanto o livro do Orwell, em 1984. Se bem que agora a dominação pelos meios eletrônicos está começando a ficar realmente uma realidade. Lá o Estado dominava os cidadãos, inclusive fazendo lavagens cerebrais, quando a pessoa tinha ideias diferentes. Tudo bem. Então, o agnóstico só usa razão e fatos demonstráveis. O agnóstico deve ser contra a metafísica e qualquer realidade que não é cognoscível. Se a gente não consegue conhecer, não interessa o prognóstico. Então, esse conhecer é fisicamente, conhecer fisicamente, fazer experiências físicas. Então, é outra maneira, é outra palavra, outra denominação para o materialismo. Eu acho que, melhor do que tudo isso aqui, é materialista. Como eu falei para o Leandro Karnal, que ele é um materialista. Ele não quis saber, ele acha que ele é ateu. Tá bom. Então, ele que fica com o seu ateísmo. Mas, para mim, todos esses aqui, eles pensam fisicamente. Todos eles. Quais são as consequências do materialismo? Por exemplo, tem que negar o livre-arbítrio e a liberdade. Por quê? Porque a matéria, a energia física, elas estão inexoravelmente sujeitas às leis e condições físicas. Eu coloquei leis entre aspas, porque a gente, que, filosoficamente, a gente poderia duvidar que existem leis físicas. Isso é um outro problema. Então, eu coloquei entre aspas, as condições físicas, todos entendem o que é. Então, a matéria tem que seguir as leis e condições físicas. Ela não consegue fugir. Uma prova disso é o micro, que vocês têm aí na frente de vocês. Se o micro não seguisse as leis físicas, o projeto que ele foi feito foi baseado em leis físicas. Se não seguisse, uma hora vocês iam fazer dois mais dois e ia dar cinco. O fato de ele dar sempre quatro é porque ele está seguindo algumas leis físicas, compreende? E é uma maravilha fantástica. Vocês não podem imaginar que maravilha que é um microcomputador. Porque se pegaram materiais da natureza, que são extremamente imprecisos, e fizeram uma máquina determinista. Praticamente sempre dois mais dois dá cinco. A menos que vocês estejam usando Windows. aí é meio imprevisível. Aí é meio imprevisível. Mas tudo bem. Em geral, o computador não era. De vez em quando ele dá crash, dá pau. Mas em geral ele não era. Então é uma maravilha. Mas por que isso acontece? Porque foram usadas as leis físicas no projeto dele. e na construção. E uma outra consequência, então veja, a negação do livre-arbítrio e a liberdade. Quando um colega meu lá da USP, que provavelmente é materialista, praticamente todos os meus colegas são materialistas, quando ele diz que ele preza a liberdade acadêmica, ele está sendo incoerente. Liberdade não existe do ponto de vista materialista. Quando ele diz que ele preza a liberdade de pesquisa, pesquisar o que ele bem entende, isso aí é incoerente. Porque não existe liberdade do ponto de vista... Ele não é livre. Ele é aquilo que o cérebro humano dele faz. Mas tudo bem. Outro ponto é que a individualidade deve ser devida somente à hereditariedade, o que a gente herdou nos nossos genes, e mais as influências do meio ambiente. Então a individualidade humana se resume a estes dois fatores. E outra consequência é que deve negar responsabilidade individual e coletiva. Eu não estou enxergando aqui, mas deve ter e coletiva. E um caso clássico que eu gosto de usar é do Einstein, que era profundamente determinista. O determinismo clássico começou realmente com o Spinoza, que para ele, por exemplo, Deus era a própria natureza. e ele era profundamente determinista e o Einstein também. E eu tenho citação no artigo, não pude colocar aqui, mas eu tenho citação de palavras do Einstein mostrando como ele se considerava determinista. Isto é, ele dizia, por exemplo, eu compreendo muito bem por que uma pessoa comete um crime. Não é culpa dele. É a condição física dele, mas a influência do meio ambiente naquele momento fez com que ele cometesse o crime. Não é culpa dele. Não existe culpa. Não existe responsabilidade. Ele falou isso antes da Segunda Guerra, década de 20 ou 30. Bom, quando ele soube, em 1941, quando o mundo ficou sabendo da existência dos campos de concentração e campos de extermínio nazistas, ele, como é que a gente diz, ele colocou responsabilidade por isso em todo o povo alemão. Poxa, vai ser incoerente assim em outro lugar, porque, afinal das contas, do ponto de vista material, não pode haver responsabilidade, como ele próprio reconhecia, certo? É a condição física que faz a pessoa agir de uma certa maneira e ele pega e atribui responsabilidade para todo o povo alemão. Ele era uma coisa muito interessante. O Einstein, no meu entender, era profundamente materialista. No entanto, era um humanista fantástico. Leia o livro dele Como Eu Vejo o Mundo. É um humanismo do começo até o fim. Para mim, isso é incoerente. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui. Ainda bem que os materialistas são incoerentes. Ainda bem. Muito bem. Outra consequência, deve negar a existência de moral. Ele só pode admitir a ética. Por quê? Eu faço uma distinção entre moral e ética. O que é ética? São regras e leis estabelecidas por uma comunidade. Por exemplo, uma comunidade profissional. Os médicos têm a ética lá do Hipócrates. Os advogados têm a sua ética. Por exemplo, um advogado pode defender num processo uma pessoa que ele tem certeza absoluta que fez cometer um crime. Pode até ter confessado para ele. Mas, ele vai no tribunal e tenta inocentar essa pessoa. pode até conseguir inocentar totalmente apesar de ele saber que ela é culpada. Então, isso é ética profissional. É ética da profissão defender uma pessoa que o próprio advogado sabe que é criminoso. Mas, isso não é moral. Então, qual é a diferença? A ética é sempre comunitária. A moral é individual, no meu entender. As pessoas confundem muito ética com moral. Eu faço essa distinção. Moral é individual. A pessoa age moralmente quando ela segue a sua consciência. E a ética é quando ela segue uma regra, leis estabelecidas. Muito bem. Então, o materialista deve negar o amor altruísta. O que significa altruísta? É fazer uma ação sem nenhum benefício próprio. Sem nenhum egoísmo. Isso que é o amor altruísta. Isso só pode ser feito se a ação é feita em liberdade. Não existe amor altruísta se não for feito em total liberdade. Se a gente faz alguma coisa, talvez até inconscientemente, procurando o benefício próprio, já não é mais amor altruísta. Se fizer por gosto, eu gosto tanto de ajudar as pessoas, não é altruísta, porque ela está satisfazendo um gosto pessoal. Espero que vocês estejam entendendo, é uma pena não poder interagir com vocês, fazer perguntas, etc. Tudo bem. O ser humano, então, deve ser, se não é, deve negar o amor altruísta e achar que o ser humano é regido pelo egoísmo. Da matéria só pode advir o egoísmo. Não é só da matéria. Todas as plantas e animais são egoístas. Elas lutam pela sobrevivência do próprio indivíduo e da espécie deles. Isso é egoísmo. Uma árvore cresce, cresce para conseguir mais luz e tampa as plantas de baixo. Para ela, tanto faz o que está havendo nas plantas de baixo, desde que ela consiga mais luz. Então, só o ser humano pode exercer um amor altruísta, mas do ponto de vista materialista, isso não faz sentido. A ambição, aliás, temos agora uma personalidade extremamente ambiciosa. Instintos também segue instintos. Se a gente segue o ser humano do ponto de vista materialista segue instintos. Aliás, interessante que não se sabe qual é a origem dos instintos, dos instintos. Não se sabe por que a gente segue instintos. Onde é que estão os instintos? Medo, se a gente age por medo, aliás, uma questão muito atual hoje em dia. esse vírus está encolcando medo nas pessoas. E eu ouvi dizer que estações de televisão ficam, olha, o tempo inteiro transmitindo coisas horrorosas sobre esse vírus, gente cavando covas com um trator e enterrando gente. Como eu não vejo televisão, eu não estou vendo essas coisas. Mas eu vejo no jornal que quase todas as páginas são hoje em dia sobre o vírus. eu compreendo, o jornal precisa informar e além disso, se ele falasse só coisas bonitas, ninguém ia achar muito interessante. Agora, fala coisa, fala miséria, trata da miséria, do medo, etc. Então, as pessoas acham interessante. Então, medo, se a pessoa é regida pelo medo, o materialista pode dizer que é regida pelo medo. Ou condicionamentos que ela teve. E deve negar, deixa eu ver que oração, 10 para as 9, falta muito aí. Eu vou começar a correr. Deve negar um sentido para o universo e para a vida humana. A vida humana não tem sentido. A matéria em si não tem sentido. A matéria existe por definição, existe e acabou. É só existência. Ela não tem um sentido. um grande problema para a evolução, porque, do ponto de vista darwinista, a evolução foi um acaso, não houve um sentido da evolução, como a gente podia também pensar, puxa, está tão na cara que a evolução tinha que atingir o ser humano. Era como se fosse um objetivo chegar no ser humano. Mas não, do ponto de vista materialista, não pode haver nenhum sentido. Então, só que é muito importante a gente compreender que o materialismo foi uma necessidade para a humanidade. Uma absoluta necessidade. Foi necessário a gente passar pelo materialismo, porque se a gente não passasse pelo materialismo, a gente não teria adquirido livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio é a liberdade interior. Liberdade aqui é a liberdade exterior de poder fazer aquilo que a gente decide que é correto. Então, por que que isso foi necessário? Porque se a gente não tivesse caído na matéria, nós estaríamos em contato com o mundo divino, com o mundo espiritual e a gente não teria liberdade. Nós tivemos que nos afastar da natureza. Se nós fôssemos, como, digamos, tribos nativos que estão completamente imersos na natureza, eles não têm livre-arbítrio, porque eles são regidos por aquilo que está se passando no seu exterior e toda a tradição que eles têm e vocês veem como isso quase não evolui. Então, foi necessário a gente se afastar da natureza. E o começo de tudo isso se dá mais ou menos no começo do século XV, realmente. Antes houve precursores, mas a humanidade como um todo começa a se afastar decisivamente da natureza a partir do começo do século XV. Por isso que vem, por exemplo, a perspectiva. Não havia perspectiva antes porque as pessoas, elas não se afastavam da natureza. Quando havia uma rua indo paralela com árvores também paralelas e a pessoa ia desenhar, ela desenhava a realidade, isto é, as ruas paralelas. Então, não desenhava as ruas confluindo como a gente vê. O que a gente vê não é a realidade, é o que o nosso sistema óptico nos transmite. A realidade é que a rua é paralela. Então, o ser humano teve que se afastar da natureza para começar a enxergar a natureza com objetividade, como a gente enxerga e distinguir do que a natureza é propriamente. A gente sabe que a rua é paralela, só que na hora que desenhar, a gente desenha como a gente vê. Muito bem. Tem que, se não caíssemos no materialismo, a gente não teria desenvolvido uma individualidade superior. O que eu chamo de individualidade superior? Aquela que transcende o nosso, tudo aquilo que a gente tem no nosso corpo físico, nossos gostos, nossa memória, nada disso é nossa individualidade superior. Então, não teríamos adquirido autoconsciência, justamente esse afastamento da natureza e também da espiritualidade, como era muito bem representado pelas religiões antigamente. Até o meio do século XVIII, até mais ou menos 1750, ninguém duvidava da existência de Deus, enfim, de divindade ou a da alma humana, quer dizer, alguma coisa que não é físico. Só a partir da metade do século XVIII é que começa realmente o materialismo lascado. Inclusive, é muito interessante, em 1748, um sujeito chamado Lametrie, um francês, escreveu um livro chamado Love Machine, o Homem Máquina. Por quê? Porque ele ficou doente, com febre, e verificou quando a febre aumentava, aumentava a pulsação dele. Quando a febre diminuía, a pulsação diminuía. Então, ele bolou que o ser humano devia fazer uma máquina. Jamais alguém ia falar uma coisa dessas antes do século XVIII. Por exemplo, o Bach, que morreu em 1750, justamente, 1685 a 1750, o Bach dizia que a música dele era inspirada. Claro, ele não ia ter tempo para calcular tudo aquilo. Parece muito bem calculado, mas não ia ter tempo para calcular. Caramba, eu preciso correr. Bom, então, hoje nós temos a necessidade de suplantar o materialismo, sem abandonar tudo o que ele nos deu de bom. E o que ele nos deu de melhor de tudo? A atitude científica. Então, eu pergunto, como é que a gente suplanta tudo isso que o materialismo nos trouxe e que nos nega todas aquelas coisas que a gente tem a tendência de admitir, por exemplo, livre-arbítrio, enfim, essas coisas, a gente tem a tendência de admitir porque a gente vivencia, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, agora eu chego no espiritualismo. O espiritualismo admite que, além da matéria e da energia física, também existência de substâncias que eu coloco entre parentes que não são físicas, substâncias entre aspas, não físicas e seus processos. Agora, eu tenho várias evidências disso, muito fortes, por isso que eu me considero espiritualista. Por exemplo, a evidência, uma evidência universal remota no tempo, a origem da matéria e das energias físicas. Não faz um pingo de sentido haver origem da matéria por causa da conservação da energia. é um dos preceitos, um dos princípios mais fortes da ciência, a conservação da energia e da matéria. Então, como é que surgiu a matéria inicialmente? Então, existe uma porção de teorias meio estapafúrdia da mecânica quântica para tentar explicar isso aí, que a matéria está sendo criada continuamente, enfim, por desvios quânticos e outras. Bom, agora eu tenho uma evidência universal remota no espaço. Aquela foi no tempo. Antigamente, como é que apareceu a energia e a matéria? Os limites do universo. Pense um pouco. Vamos supor que houve um Big Bang, que para mim é uma teoria absolutamente estapafúrdia, mas tudo bem. Depois eu vou mostrar porquê. Uma das razões porquê. Mas vamos supor que houve um Big Bang. Então, a matéria estava toda condensada num ponto, praticamente, inclusive se diz uma descontinuidade no espaço-tempo. Ora, bolas, isso aí é matemática, a descontinuidade é matemática, mas tudo bem, deixa para lá. E aí, o que é? Se tivesse havido uma explosão, o universo iria se expandindo, expandindo, expandindo. Agora eu pergunto, para onde? Para onde que ele está se expandindo? O que é que há? Deve haver um limite porque foi expandindo, expandindo e chega. expandiu até um certo ponto. Ah, é? Que maravilha! O que é que existe depois disso? O nada? O que é o nada? Até onde vai o nada? Vocês estão entendendo? O limite do universo não faz sentido físico, do mesmo jeito que a origem da energia e da matéria não faz sentido físico. Agora eu queria dar evidências locais e atuais. Que evidências que eu estou dando para que se admita que existem coisas que não são físicas. Por exemplo, a forma dos seres vivos, as simetrias. Eu acho que eu falei isso na última palestra. Falei sim. Se vocês colocam as suas mãos, lembro que o Fidelis colocou a mão dele assim. Vocês vão ver que elas são muito simétricas. Olha só, uma cobre a outra direitinho. Elas são muito simétricas. Como é que a minha mão, que começou pequenininha assim, eu mamei, etc. Então ficou gorduchinha com buraquinhos aqui. E foi crescendo, 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 crescendo. E as mãos crescem independentemente uma da outra. É óbvio. Ou vocês acham que uma mão cresce um pouco e manda uma mensagem para a outra. Olha, cresça do mesmo jeito, senão vai quebrar a simetria. Como é que os seres vivos crescem? Por divisão celular. Uma célula se divide em duas, essas duas se dividem em quatro, etc. E aí vai crescendo. Algumas vão morrendo no caminho, algumas permanecem, algumas vão se subdividindo, etc. Como é possível que durante toda essa minha vida as minhas mãos ficaram simétricas? Ou as minhas orelhas são simétricas? E as orelhas de vocês todos quase são bastante simétricas. Como? Se elas vão crescendo independentemente? E o pior é que não param de crescer. Provavelmente, como eu estou para fazer 80 anos, provavelmente a minha é maior do que todos vocês, as orelhas de todos vocês. Como isso é possível? Então, essa é a questão das formas dos seres vivos e simetria. Então, para mim, é como se tivesse um modelo. Existe um modelo, havia um modelo da minha mão. Aliás, essa aqui é um pouquinho diferente. Está vendo que tem um calombo aqui? Ela é diferente desta que não tem calombo. Sabe por quê? Jogo de vôlei quando eu estava na faculdade. Peguei uma bola assim, e deu esse calombo aqui. Mas tudo bem. E aí, é ósseo, então não tinha jeito de sair. Então, eu acho que as mãos, as orelhas, tudo que nós temos de simétrico, e não só tudo, todos nós, a gente segue modelos. E esses modelos é que impõem a forma. E agora eu vou mostrar umas plantas e borboletas. Essa aqui, eu não me lembro se na última palestra eu também já mostrei esse slide. Acho que sim. Vejam que coisa maravilhosa essa costela de Adão, que em inglês se chama cheese plant, porque ela tem furinho. Ela começa a interiça, vai crescendo, crescendo, e as partes da folha vão se subdividindo. Só que preserva essa curva que é comum em todas as costelas de Adão. Quando eu vejo uma costela de Adão, eu logo reconheço a curva e entro em êxtase, porque é uma coisa absolutamente fantástica ela ter crescido, crescido, crescido e mantido isso aqui. O pior é que cada parte dela, vocês veem que mantém a curva. Olha lá, que coisa incrível. Isso, para mim, é como se houvesse um modelo que está impondo a divisão celular de modo que essa curva seja preservada. É lógico que a costela de Adão não tem a mínima ideia que está fazendo uma curva. Simplesmente o modelo é esse. Essa aqui é uma palmeira de algum tipo que vocês veem como centenas e centenas de folhinhas e mantém essa curva aqui, essa forma. Como é possível isso? Se as células são muito imprecisas e vão crescendo e morrendo, etc., devia ser meio aleatório e não poderia ter uma regra de formação tão rígida. Essas aqui são borboletas, como eu mostrei da última vez, que eu tirei na ilha de Mainan, no lago de Constância, do lado da parte da Alemanha, e as abelhas estão chupando laranjas, estão vendo? E olha as simetrias que elas têm. É uma coisa absolutamente... Se vocês contassem esses risquinhos, ia dar o mesmo número de risquinhos aqui. Ou essas reentrâncias, ou, por exemplo, aqui tem três três pontinhos, estão vendo? Olha, os três aqui simétricos. Como é possível que a borboleta foi crescendo, mantendo essa simetria? Pior de tudo, minha gente, cresceu dentro do casulo tudo enrolado. Como é possível uma coisa dessa? Se as células vão dividindo independentes umas das outras. Bom, não faz sentido mandar informação dizendo eu já me subdividi, trata de subdividir juntos. E não é só a subdivisão também, as cores são formadas pelas células. Olha que coisa fantástica. Então, eu sugiro a vocês que quando vocês encontrarem plantas e animais, procurem essas formas, não é? Bonitas ou simétricas. No meu livro, esse que está sendo publicado, eu tenho vários exemplos para a gente admirar princípios matemáticos que existem nas plantas, que ajudam a gente a admirar as plantas. Para vocês desenvolverem essa admiração. Eu falei de evidências exteriores, locais e atuais. Não é no tempo, não é no tempo, são atuais e são locais, não é no espaço. Agora, eu vou mostrar evidências interiores, dentro de nós mesmos, para que a gente adote a concepção de mundo espiritualista. Por exemplo, a liberdade que a gente tem e pode vivenciar que nós temos no pensamento. Quando é que a gente vivencia que tem liberdade no pensamento? Quando faz um exercício de concentração mental. E vocês estão, olha, fazem a torta e a direito e quando foram crianças também já faziam, sabem como? Quando vocês fizeram uma soma armada com vários algarismos. É impossível a gente fazer uma soma que dê o resultado correto se a gente não se concentrar. Se a gente ficar pensando em outras coisas, certo? Quando nós éramos jovens, por exemplo, pensar na namorada ou no namorado, aí a conta sai errada. Nós temos que concentrar. Quando a gente lê um parágrafo, a gente é obrigado a se concentrar mentalmente. Imaginando se for um romance aquilo que está sendo descrito ou talvez se for ciência ou filosofia associando conceitos. Nós temos que nos concentrar. e vocês todos devem ter tido a experiência de chegar no fim de um parágrafo que vocês estão lendo e dizer assim, uai, o que é que eu li mesmo? Porque pararam de se concentrar. Então a gente volta para trás e lê novamente concentrado. Então a gente tem a vivência de concentrar o pensamento. O que significa isso? Escolher o próximo pensamento. Nós somos capazes de escolher. Eu vou pensar só nessa soma desses dois algarismos, se foi um ou não, não foi, etc. Senão vai dar errado. Então nós estamos determinando o próximo pensamento. E eu queria dar um exercício para vocês. É uma pena, não é? Se vocês tivessem, fossem presencial, eu esperaria vocês fazerem. Será que eu espero? Espero um minutinho. Qual é a minha proposta? Fechem os olhos, sentem bem relaxados, com calma, calma interior. Fechem os olhos. e aí pensem em dois números que não têm nada, nada, nada a ver com números que vocês conhecem. Não pode ser número da casa, número de telefone, número de CPF. Dois números quaisquer, por exemplo, com três, quatro algarismos. Dois números que não têm nenhum significado para vocês. Então, fechem os olhos, produzam a calma interior, relaxem, fisicamente. Agora pensem em dois números quaisquer. Vocês podem pensar que eles estão representados com os algarismos mesmo, por exemplo, em mostradores ou no papel. Imaginem em dois números quaisquer. Muito bem. Agora, pensem na imagem de só um deles. Concentrem o pensamento só em um deles que vocês vão escolher agora. Qual que vai ser? Muito bem. Acho que foi suficiente. Como é que vocês escolheram um dos números? Vocês não vão poder dizer como é que vocês escolheram. Vocês escolheram por sua decisão própria, em liberdade. Porque não havia nenhuma necessidade. Por isso que eu disse que os números não podem lembrar nada. Não há nenhuma necessidade de pensar num ou outro. Então, se vocês decidiram pensar num deles e concentrar só naquele, vocês vivenciaram a liberdade no pensamento. Só que, atenção, a liberdade não vem do pensamento. A liberdade vem na decisão de se concentrar naquele número. A liberdade está na vontade, não no pensamento. O pensamento é um instrumento, nesse caso, da vontade. E aqui eu vou citar um exercício que eu desenvolvi, que é o exercício de um mostrador desses de banco ou de cartório, enfim, que mostra a senha, o número da senha. Então, vocês imaginam, um mostrador, por exemplo, em vermelho, existe gente que não consegue imaginar alguma coisa colorida. Não tem importância, pensa em branco ou preto ou cinza, seja lá o que for. Então, imagina um mostrador um certo número, cem. Aí vocês imaginaram cem e falam cem interiormente, sem abrir a boca. Pensem falando interiormente cem. Aí vocês imaginam que está no 99 no mostrador, vocês falam 99. E assim vão diminuindo, diminuindo, e vamos, vejam até que número vocês conseguem chegar. Até que, chegar como? sem desviar o pensamento da imagem do mostrador, daqueles números, e do som interior, em silêncio, que vocês vão falar interiormente. Então, não pode haver nenhum outro som que vocês vão imaginar e nenhuma outra imagem. E aí vocês podem fazer esse exercício. Podem fazer esse exercício em qualquer lugar. Está na fila do banco, fecham os olhos e façam esse exercício de concentração. E vocês vão ver que à medida que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai conseguindo aumentar a concentração. E aumento da concentração hoje em dia é absolutamente essencial, porque com os meios eletrônicos nós estamos sendo forçados a perder totalmente a capacidade de nos concentrar. Por isso que, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, está aqui. Por isso que o famoso Daniel Goldman escreveu um livro chamado Foco. O famoso Daniel Goldman, que foi o autor do livro Inteligência Emocional, um livro muito importante. E ele escreveu esse livro porque nós estamos sendo forçados a perder o foco. Então nós temos que contrabalançar isso. Eu podia falar, eu tenho um workshop só sobre concentração mental e meditação, mas isso é outra história. bom, então, se a gente se a gente reconhece que nós temos liberdade no pensamento, o nosso pensamento pode ser um instrumento da nossa liberdade, nós vivenciamos, eu não posso provar isso, ninguém pode provar, a gente tem que vivenciar o próprio livre-arbítrio. Aliás, o próprio nome livre-arbítrio já diz que é vontade, não é um arbítrio, a liberdade está no arbítrio, não está no pensar, mas tudo bem. Se nós temos liberdade, se a gente tem a vivência da liberdade e pode admitir por hipótese de trabalho que nós temos livre-arbítrio, nós temos que concluir que as máquinas jamais vão pensar como ser humano, porque as máquinas não têm liberdade, elas seguem estritamente, rigidamente, inexoravelmente as leis físicas. Uma máquina não pode ter liberdade, portanto, ela jamais vai pensar como ser humano. Qualquer science fiction que mostra máquinas pensando, vocês podem jogar no lixo. Pode ser até um romance interessante, mas do ponto de vista científico, é zero. Tá bom. Agora, vamos pegar as sensações e sentimentos. Nós temos que distinguir esses dois. Sensação, por exemplo, quando eu como um caqui, sinto o gosto do caqui, isso é uma sensação. Agora, se o caqui estiver verde, eu não vou gostar do caqui, isso é um sentimento. Sentimento é a gente gostar ou não gostar, tem simpatia ou antipatia, e o mais profundo é ter atração ou repulso. Quando a gente pega o caqui verde e morde o caqui, a gente vai ter repulso pelo caqui. Então, essas são as sensações e sentimentos, só que eles são totalmente individuais. Não existe a possibilidade de eu comer um caqui, vamos dizer que o caqui esteja maduro, gostoso, está na época do caqui, uma planta com um gosto tão sutil, delicado. Pois bem, se eu como um caqui e estou sentindo o gosto do caqui, a sensação do gosto do caqui, ninguém mais consegue sentir essa sensação que eu estou sentindo, vocês compreendem? se eu gosto do caqui ou vamos pegar a giló. Existe gente que gosta de giló e gente que não gosta de giló. Uma pessoa que gosta de giló vai ter um gosto, sente atração, simpatia pelo giló e ela não pode transmitir para uma outra pessoa essa simpatia que ela tem, esse gostar do giló ou não. Compreenderam? Então, são absolutamente individuais, só que as máquinas não têm individualidade. Peguem uma geladeira, duas geladeiras do mesmo modelo, mesma cor, mesmo ano de fabricação, mesmo dia de fabricação, elas são muito igualzinhas. Coloca o dial lá, enfim, o botão lá no número 1, no número 2, nas duas, vai dar uma temperatura um pouquinho diferente. Isso é individualidade? Não é individualidade. O projeto foi o mesmo, a construção foi o mesmo. foi a mesma. Não existe individualidade nenhuma nas máquinas. Se nós temos sensações e sentimentos que são absolutamente subjetivos e individuais, jamais as máquinas vão ter sensações e sentimentos. Jamais. Não adianta querer. Isso é uma coisa que... E aqui eu vou citar super rapidinho, porque já estou muito adiantado. Vejam os filmes o Artificial Intelligence do Spielberg, que tem um menino robô. A moça que adotou o menino no lugar do filho dela que estava doente, em coma, adotou o menino robô. Ela, de repente, fala uma senha desse tamanho assim. Imagina se ela ia lembrar. E aí o menino robô começa a ter sentimentos. e o maior sentimento dele é querer ser reconhecido como gente, como filho dela, como filho verdadeiro dela. Muito bem. Besteirol total. Máquinas jamais vão ter sentimentos, fora outros besteirois que existem em qualquer filme de ficção científica. Por exemplo, esse robô fica mil anos em Nova York, embaixo do mar, que invadiu Nova York, e não enferruge, a bateria não acaba. Maravilha. E o outro filme é o do Columbus, o Bicentennial Man. o Homem Bicentennial Man. Eu não vou entrar em detalhes, apenas esse robô, Robin Williams, faz o papel do robô, chega num certo ponto, ele também tem sentimentos, e ele tem uma namorada, porque tem sentimentos, ele ama a namorada, e aí acontece uma coisa muito interessante. A namorada fica com câncer e vai morrer. E ele quer morrer também. Olha que coisa incrível, mas ele roubou e não morre. Olha só, quando a gente tem sentimentos, vai chegar um ponto que a gente quer morrer. E o robô não vai poder morrer. Os robôs jamais vão ter sentimentos. Isso é tudo besteirol dos filmes de ficção científica e romances de ficção científica. Jamais isso vai acontecer. Bom, então uma das minhas hipóteses fundamentais é que o pensamento, sensações e sentimentos, e também a vontade, não são fenômenos puramente físicos. eles têm uma contrapartida física. O nosso físico participa desses processos. Mas veja o que os neurocientistas dizem. Se a gente tem uma lesão em uma certa parte do cérebro, a gente perde certas capacidades. Por exemplo, eu estou com um amigo, um grande amigo meu, desde o começo da faculdade, o Iso, que teve um tumor no cérebro. Ele está com um tumor no cérebro. Bom, começou a perder, começou a ficar esquecido, ter dificuldade de usar o micro, aí foram fazer ressonância e descobriram o tumor. Ele já fez a primeira sessão de quimioterapia, já está regredindo, ela está bem melhor, etc. Mas aí os caras dizem, está vendo? Alterou o cérebro e ele não está conseguindo fazer certas coisas, certos processos mentais que ele fazia antes. Então, esses processos são gerados por aquela parte do cérebro que foi afetada ou lesada. Besteirol, isso não é ciência. Do ponto de vista científico, o máximo que se poderia dizer é que aquela parte participa do processo. De modo que, como ela participa, na hora que ela é lesada, essa participação é prejudicada, então aquela função mental que a gente tinha é prejudicada. Foram escritos livros, eu tenho um aí, do Antônio Damasio, o livro inteiro baseado nesse fato que uma lesão faz a gente perder certas capacidades, com isso prova-se que essas capacidades são geradas pelo cérebro. Isso é anticientífico, sinto muito. Ok. Principalmente porque não se sabe como elas são geradas. Não se tem ideia. Bom, então, só que eu falei para vocês, o organismo físico participa desses processos todos, não é? E é interessante que o Rudolf Steiner, no livro A Filosofia da Liberdade dele, chama a atenção de que pensar é um fenômeno refletir. E é isso que ele diz em outro livro. Ele diz que o cérebro serve para refletir para a nossa consciência aquilo que a gente pensa. E agora eu percebi que está arranjando na minha cabeça. Desculpa. Eu preciso me sentar de tal jeito que não arranja mais. Tudo bem. Então, o que faz o nosso físico, o nosso cérebro, por exemplo, reflete os nossos pensamentos para a nossa consciência? Aí a gente tem consciência do pensamento, pode controlar o pensamento por causa da existência do cérebro. Então, vocês veem como a nossa parte física é muito importante e ela tem que ser muito cuidada. Vocês sabem como é que o Cristo chamou o corpo dele, chamou de templo. disse que se destruísse em três dias ele iria reconstruir. Aí o pessoal lá, o povo chega e diz, mas como o templo foi construído em 40 anos e você vai reconstruir em três dias? Aí logo em seguida está escrito lá, mas ele estava falando do seu corpo. Olha que fantástico a gente considerar o próprio corpo como um templo. Bom, então nessa hipótese também não são fenômenos puramente físicos. O crescimento, como é que as células vão se dividindo, a regeneração dos tecidos e órgãos. Eu fui lixar um pedaço de madeira numa lixa da herdeira de fita, corria muito rápido e eu não sou marceneiro, a madeira voou e o meu dedo fez assim na lixa. O resultado tirou completamente a pele ficou em carne viva. Olhem só, depois de uns seis meses, não me lembro quanto durou, fui ao Itaú, pus o meu dedinho lá no detetor digital e ele reconheceu minha impressão digital. Como? Ela foi totalmente destruída. É como se um modelo tivesse imposto a regeneração dos tecidos. Entende? Então tudo isso para mim, esse modelo, quando eu falo de modelo, é uma coisa mental, é uma coisa que não é física, é um pensamento. É uma forma, toda forma tem um pensamento. Então forma dos seres vivos, consciência, memória, sono, sonho e morte. Nada disso vai ser compreendido pela ciência porque para mim não são fenômenos puramente físicos. Doença, nós estamos justamente nessa fase, se me permite eu vou me alongar um pouquinho. Como é que a gente fala? Como é que a gente diz? A gente diz a gripe me pegou? Ou a gente diz eu peguei a gripe? Quando a gente diz eu peguei a gripe, nós estamos expressando uma coisa que é um profundo conhecimento, uma profunda sabedoria da língua natural que foi se desenvolvendo. Nós pegamos a gripe porque nós estamos predispostos. Olha, vejam esse vírus aí, um monte de gente pega e não acontece nada. Claro, outros pegam e acontece alguma coisa porque estão predispostos aquilo. Então, a doença não é um acaso. Nós temos que estar predispostos para pegar a doença. Eu acho que nada disso vai ser compreendido pela ciência. Vocês se lembram que no materialismo nós tínhamos o materialismo científico e o materialismo crença. Da mesma gente, nós temos espiritualismo científico que é baseado em atitudes científicas, todas aquelas que eu descrevi. nenhuma delas diz que a gente tem que basear as nossas hipóteses e a teoria, etc., só em processos físicos. Eu não escrevi isso. Então, o espiritualismo científico se baseia em hipóteses de trabalho, não pode ter falta de preconceito, toda aquela lista de nove itens que eu coloquei lá. E o espiritualismo crença é aquele que é baseado em atitudes anticientíficas. Lembro que eu defini o que eu considerava que era anticientífico. Por exemplo, ter crença, ter fé. A fé, eu precisava, eu devia ter tirado a fé daqui porque eu precisaria me alongar na questão da fé. Ela é diferente do que a crença. A fé exige confiança, mas deixa para lá. Crença não exige nada, simplesmente acredita e fim de papo. Dogmas, preconceitos. Se a pessoa usa isso aqui e tem alguns pensamentos que são espiritualistas, ele é um espiritualismo, do tipo de sua visão de mundo é um espiritualismo crença. Por exemplo, ele usa estrutura hierárquica, que é muito comum em todas as religiões. e eu acho que estrutura hierárquica não tem mais lugar hoje em dia. Ela vai contra a tendência moderna e todos nós queremos ser tratados como adultos responsáveis e participar das decisões e não alguém decidir por nós. É mandão. Mas tudo bem. Então, todas as religiões e instituições são, em geral, espiritualistas que não atraem pessoas com uma certa cultura, porque as pessoas com uma certa cultura procuram compreensão. Se elas são indivíduos modernos, elas procuram compreender, procuram ter curiosidade e compreender as coisas. Mas aí vem a crença que não tem nada a ver com compreensão, tem que acreditar, e aí essas pessoas reagem e dizem, imagina, se espiritualismo é isso aí, eu não sou espiritualista, vou ser materialista. Então, vejam que coisa impressionante. essas religiões que são espiritualistas crentes, acabam provocando o materialismo das pessoas que são conscientes e procuram compreensão. Então, a grande causa do materialismo foram as religiões. Todas as religiões são dogmáticas, por exemplo, existe um problema em todas as religiões. Se eu sou adepto de uma religião, eu tenho que achar que ela é melhor do que todas, porque se eu achar que existe uma outra melhor, eu mudo para outra, a não ser que seja uma questão de comodismo. A igreja é aqui ao lado da minha casa, então deixa eu ser dessa religião. E toda religião é dogmática, e hoje em dia ninguém quer seguir dogmas, a gente quer compreender as coisas, seguir por que não. E existem rituais incompreensíveis, eu acho até os oficiantes, sacerdotes, padres, que estão fazendo os cultos religiosos, eles não entendem mais do que eles estão fazendo. Na antiguidade remota, se entendia, se tinha a vivência do que estava se passando nos ofícios religiosos. Hoje em dia não existe mais isso. Virou simples tradição, na minha opinião. A pessoa, o sacerdote, pode até sentir alguma coisa muito profunda, mas ele não consegue explicar o que ele está sentindo, por que ele está sentindo, e não consegue explicar o que existe por detrás, que faz ele sentir aquilo muito bem. Por exemplo, na antiguidade a gente lê o batismo que o João Batista fazia no Rio Jordão, que no fundo era um culto, uma cerimônia de fazer a pessoa ter uma experiência de quase morte. Vocês leem livros que descrevem isso, como o Mood, por exemplo, o livro do Mood, experiência de quase morte, como todas as pessoas relatam que tiveram experiência que não tem nenhuma explicação física. Então, é isso que o João Batista fazia. Então, era uma coisa comum na antiguidade. Se fosse feito hoje, a pessoa morria. O João Batista tinha essa capacidade. Eu dei uma vez palestra, eu não vou dizer qual é, mas eu dei até no templo para 5 mil pessoas. Fui dar uma palestra sobre meios eletrônicos. e antes disso tinha toda a cerimônia e havia batismo. Como é que era esse batismo? Tinha uma banheira e a pessoa era mergulhada com a cabeça assim, pôr uma parte da cabeça na banheira. Isso que eles chamavam de batismo. Não tinha nada a ver com aquilo que o João Batista fazia. Mas tudo bem. Então, o espiritualismo-crença, no fundo, é misticismo. Quando a gente fala de misticismo, é baseado em sentimentos e baseado em crenças. Bom, só do ponto de vista espiritualista que a gente pode investigar e falar liberdade, moral, responsabilidade, dignidade, individualidade, tudo aquilo que do ponto de vista material não fazia sentido. Sentido para a vida humana. Do ponto de vista matéria, não pode haver sentido para a vida humana e muito menos para o universo. Tudo aconteceu por acaso. Ok. A gente pode investigar e compreender por meio de um espiritualismo científico a origem e o passado da humanidade. Para o materialismo, tudo que está, por exemplo, em todos os livros sagrados, mas no caso da Bíblia, é tudo historinha que foi inventada. E como é que se justifica? Não, as pessoas tinham medo, então inventaram o que havia Deus e anjos e não sei o quê para ficar mais reconfortados. Bom, isso é a interpretação meramente materialista, uma interpretação espiritualista é que na Antiguidade remota as pessoas tinham a vivência do Espírito, a vivência do mundo não físico. E como eles não tinham capacidade de exprimir conceitualmente, foi tudo expresso em termos de imagem, são as parábolas do Cristo. Ok. Então, podemos investigar a origem e o significado das religiões antigas. E sem a gente compreender as religiões, não se pode ter tolerância em relação a elas. por isso é muito importante a gente entrar em contato com as religiões, tentar compreender as religiões, vivenciar as religiões. E pelo fato de eu ter andado aí em vários grupos de interreligiosos, dois grupos interreligiosos, eu fiz parte, um deles promovia palestras nos domingos, chamando gente de várias religiões diferentes para discorrer sobre um certo tema, sobre a morte, por exemplo. Enfim, e eu escrevi esse artigo, Tolerância, Convivência e Conflitos Religiosos. Dê uma olhada nisso aí, porque fiquei sabendo que havia, faz muitos anos já, não é? Uns cinco, seis, sete anos, havia um Instituto da Convivência aqui, eu não sei se ele ainda existe. Aí eu peguei e escrevi esse artigo. Bom, tudo bem. Então, por meio desse, eu dei um esparitado científico, a gente pode estudar a Constituição humana antiga e moderna, não é? E constatar que houve uma mudança na Constituição não física, na Constituição supra-sensorial. É por isso que houve grandes mudanças na humanidade. Por exemplo, aquela que houve no começo do século XV. Houve uma mudança na Constituição humana não física. E isso acaba mudando a cultura e não o contrário. Se bem que, obviamente, existe uma realimentação aqui, mudando a cultura, a cultura acaba reagindo sobre as pessoas, etc. Mas o início foi uma mudança do ser humano. E, do ponto de vista espiritualista, a gente pode perfeitamente admitir que o ser humano mudou, na sua Constituição supra-sensível. O materialista não pode admitir isso. Por exemplo, Marx. Para o Marx, tudo era luta de classe. Então, imagine a história inteira como luta de classe, como determinismo histórico do Marx. Então, para ele, qualquer época, a época medieval era luta de classe. Na época das cavernas era luta de classe. O Marx tornou a história a coisa mais chata possível imaginada, que é tudo a mesma coisa, tudo a luta de classe. Ou determinismo histórico, que o capitalismo ia ser derrotado, etc. Inexoravelmente. Bom, enfim. Mas, do ponto de vista supra-sensível, nós podemos admitir que o ser humano mudou e é por isso que a história mudou. E também podemos estudar as razões da diferença entre os quatro reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Eu não chamo o ser humano de animal racional. Não chamo. Vocês não vão encontrar isso nos meus artigos. Porque se eu chamasse o ser humano de animal racional, eu teria que chamar os animais de plantas móveis. Porque eles têm várias coisas em comum com as plantas. Nós temos várias coisas em comum com os animais. Os animais têm reprodução, têm tecidos orgânicos, têm uma respiração que não é rápida, mas é uma respiração lenta, como as plantas, etc, etc. Então, devia-se chamar os animais de plantas móveis. Porque a mobilidade é aquilo que... É o animado. A mobilidade aqui, a grande extinção. Então, não vamos chamar os humanos de animais. Sabe como é que a gente vai chamar? Seres humanos. Ponto final. Não é para chamar de animal. Na hora que chamamos o ser humano de animal, esse animal tão complexo, não sei o quê, está degradando o ser humano àquilo que ele não é. Ou então, elevando o animal àquilo que ele não é. Muito bem. Então, por meio de um espiritualismo científico, a gente pode investigar e compreender o sentido da vida humana. Do ponto de vista materialista, é impossível. Então, a gente tem que ter conhecimento. A gente conhece o ser humano, por exemplo, reconhece que ele está desenvolvendo a sua liberdade interior, e temos que dar liberdade exterior para ele desenvolver, claro, e aí ele vai poder exercer o amor altruísta. Ou a gente exerce o amor altruísta, por quê? Porque reconhece que a liberdade é algo que todos nós temos que desenvolver. E a partir da nossa liberdade nós vamos exercer o amor altruísta. Nada disso faz sentido do ponto de vista materialista. E eu chamo a atenção que só aquisição de conhecimento não é suficiente, porque com aquisição de conhecimento a gente pode fazer bomba atômica para matar um monte de gente. Por meio desses espirituais científicos a gente pode investigar nascimento e morte. Notem que se ambos são acasos, se o nascimento é um acaso e a morte é um acaso, a vida não tem sentido. Simplesmente. Então, alguém que tenha a intuição de que a vida deve ter algum sentido, não pode considerar que o nascimento é um acaso e não pode considerar que a morte é um acaso. senão ele constrói dois muros e nós estamos no meio desses muros e não saímos desse muro. A vida não tem sentido. É tudo um acaso. Sono e sonho, tudo isso pode ser compreendido. O sentido da doença eu já falei. Aqui eu mencionei a salutogênese desse Aaron Antonovsky, que em vez de analisar as doenças, foi analisar a saúde. Por que uma pessoa é saudável? ele entrevistou sobreviventes dos campos de concentração nazista e ficou impressionado porque muitos deles tinham uma saúde incrível. Imagina todos os traumas que eles tinham passado, toda a fome, etc. E, no entanto, eles sobreviveram e se tornaram pessoas extremamente saudáveis. Então, ele foi investigar por que o saudável. Não coloquei aqui, mas tem o Vitor Frankl que foi além, foi ver por que essas pessoas eram e verificaram que as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração eram aqueles que pensavam nos outros, que eles tinham altruísmo e não ficavam dentro de si sofrendo com todo aquele sofrimento que era produzido. Tem um caso muito impressionante desse, não vou entrar no detalhe. Muito bem, mas tudo bem. E aí, pode-se falar de destino, de karma, coisa que não tem sentido do ponto de vista material, e não vai contra a liberdade. Como é que a gente pode compreender o destino? O destino nos coloca em certas situações. O que a gente faz em cada situação, se a gente faz conscientemente, age conscientemente, está na nossa liberdade. Então, o destino nos leva a situações em que permitam que a gente se desenvolva. moralmente. Aliás, qual é o desenvolvimento humano profundo? Será que é adquirir conhecimentos, fazer bombas? Não. O desenvolvimento humano é o desenvolvimento profundo, é o desenvolvimento moral. Então, o nosso destino nos coloca em situações que vão permitir que a gente desenvolva-se moralmente. E se a gente faz uma ação moral ou uma imoral, vai depender da nossa liberdade. desde que a ação seja consciente. O significado das doenças eu já falei. Então, por meio dele, a gente pode ter impulso do espiritualismo científico, impulso para a renovação de toda a vida humana, autodesenvolvimento, educação, saúde, agricultura, etc. Toda a vida humana. Toda a vida humana pode ser enriquecida com isso. Eu queria chamar a atenção rapidinho que existem combinações dos tipos, por exemplo, materialismo científico em certas áreas e materialismo crença em outras. Por exemplo, ter uma atitude científica no laboratório e ter preconceito contra qualquer espiritualismo. Isso é uma crença. Claro, então, aqui eu estou mostrando que uma pessoa pode ser muito científica no laboratório e fora dele, ou mesmo até dentro do laboratório, ter preconceitos, etc., que não é o que é típico do materialismo crença. Mistura de materialismo com espiritualismo. Uma vez, eu fui convidado para dar uma palestra no Instituto de Física e ao meu lado tinha como palestrante também o famoso geneticista Clodoaldo Pavão, que era muito religioso, ele era um profundo católico, era membro da Academia Católica, Academia Papal de Ciências. E aí, eu falei sobre algumas coisas, aí o Pavão chegou para mim e disse, espera um pouco, Valmemar, espera aí. Durante os dias da semana, eu visto o meu avental e vou para o laboratório. No fim de semana, eu visto o meu terno e vou para a igreja. O que é que tem demais nisso? Eu não estava percebendo que ele tinha uma dupla personalidade. Ele pensava de uma maneira no laboratório e pensava de uma maneira completamente oposta na igreja. ou ele tem dupla personalidade, meio esquizóide, ou então é incoerente. Muito bem. Então, esses são os cientistas religiosos, por exemplo, crer no que é espiritual e ter atitude científica quando ele faz ciência. Muito bem. Essas combinações são incoerentes. Então, a visão de mundo coerente só pode ser ou materialismo científico, ai, ai, já tem mais de uma hora e meia. Eu vou terminando. Materialismo científico ou o espiritualismo científico? Os dois são coerentes. E eu vou admirar, vou respeitar perfeitamente se a pessoa é materialista desde que ela seja coerente. E o espiritualismo... Vou respeitar todo mundo, mas eu vou respeitar as ideias de um materialista coerente, materialismo científico, materialista científico, eu vou respeitar as ideias do espiritualismo científico. Eu não posso respeitar todas as ideias de alguém que não seja científico. Bom, o que é a ciência moderna? É essencialmente materialista crente. Adota apenas explicações físicas baseadas em medidas. Notem que a ciência hoje em dia é feita toda com instrumentos. Medidas de instrumentos. Colocadas em fórmulas matemáticas que permitem o quê? a previsão de outras medidas feitas por esses instrumentos. E um instrumento é projetado dentro de uma certa teoria. Ele não vai mostrar nada fora daquela teoria. Vocês veem as restrições da ciência. Bom, ela é extremamente reducionista, perde a atenção do global, do total, perde a atenção de noção holística. E a crença, a má ciência, levou, por exemplo, aos desastres ecológicos que a gente está tentando hoje em dia. Em vez de se conhecer profundamente a natureza, inclusive o que é a de espiritual na natureza, foi se tratar fisicamente e deu todos esses desastres que estão acontecendo e que hoje em dia ninguém mais duvida. Enquecimento global, inclusive. E existe um livro sobre os transgênicos que é essa roleta genética e esse biólogo, esse Smith, já não me lembro qual é o primeiro nome, Jeffrey Smith, ele chamou a atenção de que os transgênicos podem ser mais perigosos do que os regidos nucleares. Vejam bem, se o coronavírus foi resultado de uma mutação transgênica, aí vocês veem o resultado da transgenia. Não se sabe exatamente, as evidências são de que não aconteceu isso, mas pode ter acontecido porque tinha um laboratório que estava investigando e o que é que se investiga hoje na biologia? Mutações, mudanças genéticas, engenharia genética. Então é possível que esse vírus seja uma invenção e aí vejam o desastre que deu. Tá bom, não estou dizendo do que foi, é possível. Então, esse paradoxo, isso é muito interessante, eu estou me alongando, mas não tem jeito. a ciência não sabe o que é matéria, minha gente. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque o elétron, vocês, quando eu pergunto isso, se eu estivesse dando um palestra, eu pediria para vocês, alguém desenhar na pedra um quadro negro, como é que imagina um elétron? Todo mundo põe umas bolinhas aqui, depois outra em umas órbitas assim, elípticas, circulares, como se tivesse aquele núcleo e os elétrons em volta girando. O elétron não é isso. Vocês aprenderam errado. Os professores deveriam ter dito que aquilo é um modelo que funciona muito bem na química, mas não é a realidade. O elétron não é uma bolinha e não gira em torno do núcleo. Por exemplo, no Standard Model, na teoria mais aceita hoje em dia, ele é pontual e tem massa e carga elétrica, como um ponto geométrico é ter massa e carga elétrica. Então, não se sabe o que é um elétron, não se sabe o que é um átomo, não se sabe o que é matéria. Então, o que está acontecendo? Ah, bom, deixa eu ainda dar outro exemplo. Segundo as teorias atuais, o universo é constituído de 25% de matéria escura, porque se não fosse uma atração de alguma coisa que não se conhece, as galáxias que estão girando muito rápido, as estrelas das periferias deviam se desgarrar e não estão desgarrando. Então, existe uma atração que vai além daquela massa que se calcula para a galáxia. Então, deve haver uma matéria escura que não sabemos o que é. E a energia escura é uma energia antigravitacional, porque o universo está se expandindo pelas teorias e pelas medidas, expandindo aceleradamente. Mas se houve o tal do Big Bang, espato estapafúrdio, explodiu e aí a atração devia fazer com que diminuísse a velocidade de expansão, a atração de toda a matéria que tem lá no universo. No entanto, está se expandindo mais aceleradamente. O universo vai se tornar completamente escuro em bilhões de anos daqui para frente, porque tudo vai se separar. Bom, enfim, essa é outra história. imagina que haja uma energia repelente e não atrativa que é a energia escura. Então, 95% dentro das teorias de hoje, 95% do universo não se sabe do que é. Compreende? Quando eu digo que a ciência não sabe o que é matéria, então, eu digo que o materialismo destruiu conceitualmente a matéria. A ciência destruiu a matéria. caramba, vocês podem encostar a mão aí no micro, eu posso encostar a mão aqui na tela, etc. Para mim, tudo isso é matéria. Para nós, a gente encosta na mesa, no nosso rosto, é tudo matéria. Nós temos uma vivência absolutamente clara da matéria, absolutamente clara. Aí chega a física e diz, nós não sabemos o que é. Por isso que eu digo que destruiu conceitualmente a matéria. E olhem só uma frase minha, que materialista é uma pessoa que mora e trabalha no primeiro andar, mas não tem andar térreo, que não sabe o que é a matéria. O materialista não sabe o que é a matéria. Então, a base dele, que é a matéria, ele não sabe o que é. Compreenderam? Então, esse é o paradoxo do materialismo. E sabe que a destruição não é só conceitual? O famoso, antigamente era muito famoso, José Lutzenberger, foi o primeiro grande ecologista aqui no Brasil. Fora do meu pai, que em 1938 ou 40 já publicou Contras Queimadas, imagina. Mas tudo bem. O Lutzenberger diz o seguinte, na era do materialismo e da ciência materialista estamos destruindo a matéria da terra. Não é incrível isso? Na era do materialismo, cada vez mais materialismo, nós estamos destruindo a matéria da terra. E o materialismo leva ao egoísmo e, portanto, à destruição. O materialismo não pode levar ao altruísmo, ele tem que necessariamente levar ao egoísmo. Porque o altruísmo exige liberdade e não existe liberdade do ponto de vista material. E a matéria não tem valor moral. Então, só o amor altruísta é realmente construtivo. Não faz sentido. O egoísmo é destrutivo. O amor altruísta é que é realmente construtivo. Mas não faz sentido do ponto de vista materialista, como eu já falei várias vezes, pois exige livre arbítrio. Então, caramba, acho que eu vou pular. Eu ia dizer, dar exemplos de ciência ampliada por espiritualismo científico, que é uma ciência qualitativa, teoria das cores de Goethe, metamorfose das plantas de Goethe. Existe um livro traduzido só sobre a metamorfose das plantas de Goethe. Admitir fenômenos não físicos. Por exemplo, eu tenho uma teoria. Nem toda a mutação e nem toda a seleção natural foram casuais. Isto é, algo impõe uma mutação. Algo impõe uma seleção natural. Isto é, a confluência de dois indivíduos que vão se acasalar e produzir descendentes. O encontro deles não é casual. Ou talvez não seja casual. Nem todo. Então, eu estou deixando um pequeno espaço para ser casual. Então, essa é a minha extensão da teoria darwinista. Existe evolução, só que essa evolução é dirigida. Não é uma evolução casual. É uma extensão do darwinismo. Bom, enfim, atividade neuronal também não produz pensamentos, etc. A gente poderia ter uma ciência mais holística com o espiritualismo científico. Por exemplo, partir do geral para o particular, que foi o método científico de Goethe. Eu poderia dar exemplo, mas não vou dar. Admitir fenômenos primordiais. Por exemplo, para ele, a luz era um fenômeno primordial. A luz e a escuridão eram fenômenos primordiais. Resultado, não se sabe o que é a luz. Existem teorias divergentes, a corpuscular e a luz não é onda, porque não se sabe, não se tem ideia do que ela propaga. Ela propaga no vácuo, então não pode ser onda propagando. Poderia se propagar como corpusculo, mas aí ela se comporta como onda em certas... Quando ela interage com a matéria. Bom, eu já falei que a matéria não faz sentido, a ciência podia ser mais humana. Interessante a gente notar que o ser humano não pode ser objeto da ciência. Porque a ciência, um dos princípios básicos da ciência é a reprodutibilidade. Eu tenho que poder mostrar uma certa experiência para qualquer pessoa. Só que o ser humano não é reprodutível. Na hora que vocês fazem o ser humano pensar ou fazer qualquer coisa, no instante seguinte já não é o mesmo. A conclusão é que grande parte dos cientistas e religiosos acham que a ciência e a religião devem ser totalmente separadas, como eu já citei aquele Noma do Stephen Jay Gould, ciência e religião totalmente distintas. Não existe nenhuma confluência. Religião e Deus são assuntos científicos do ponto de vista materialista para o Richard Dawkins. Veja o que ele passa. ele trata a religião e Deus. Ele diz que Deus deve ser investigado cientificamente. O que ele quer dizer com isso? Ah, fazer estatística. Quantas pessoas são crentes em Deus? Quantas não são? Qual é a origem dessas crenças? Não sei o quê. Tudo isso do ponto de vista materialista. Está no livro dele. Eu fiz uma resenha enorme desse livro. Eu tentei até publicar, mas como já estava um pouco tarde naquela época, já tinham saído outras resenhas do livro dele. Mas tudo bem. Então, eu tinha começado que a ciência tem que mudar e a religião tem que mudar. Qual é a mudança? A ciência tem que mudar para se tornar um espiritualismo científico e a religião tem que se tornar para se mudar para tornar-se um espiritualismo científico. Isso não significa absolutamente mudar nada do que a ciência tem hoje em dia. Significa expandir. Não significa mudar o que a religião tem hoje em dia. Significa expandir. Cuidado que a gente tem que distinguir fatos científicos de julgamentos científicos. Por exemplo, o universo ter 13 bilhões de anos. Isso é um julgamento. Isso não é um fato científico. E a religião é a mesma coisa. A gente tem que deixar de considerar certas coisas como crença e tentar investigar. E como espiritualismo científico é possível investigar. a melhoria da sociedade e da natureza eu acho que só poderá ocorrer a partir de uma mudança para uma mentalidade espiritualista científica. A única possibilidade que a gente vai ter de melhorar a sociedade e a natureza e o ser humano. E considerar que o ser humano não é uma máquina e nem um animal. e esse último slide existem correntes espiritualistas científicas. Eu adoto uma que considero mais satisfatória que tem uma teoria abrangente e coerente não contradiz aquilo que se pode observar interiormente e exteriormente dá explicações para muitas dessas coisas e tem aplicações práticas em todas as áreas da atividade humana. Só que eu vou deixar isso em suspenso vocês leiam o artigo para ver o que é. E com isso eu termino e estou aqui à disposição quanto vocês quiserem e quanto aguentarem para responder perguntas ou se alguém quiser fazer comentários que não sejam perguntas podem fazer. O Fidelis ficou de me transmitir perguntas que iam ser feitas por chat eu não sei Fidelis se você comunicou isso mas parece que não houve eu não percebi.